Desde o ano de 2014, no município de Pouso Novo, no Vale do Taquari, operacionaliza o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. A política pública possibilita não apenas aos agricultores uma alternativa a mais para a comercialização dos seus produtos, mas também às famílias em vulnerabilidade social do município, o acesso a alimentos em quantidade, qualidade e regularidade. Com pouco mais de 1.800 habitantes, o município de Pouso Novo, no Vale do Taquari, localizado a 160 quilômetros de Porto Alegre, pode até ser pequeno em tamanho, mas tem sido grande quando o assunto é a execução de boas políticas públicas. É o caso, por exemplo, do Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, que desde 2014 garante a famílias em vulnerabilidade social e a integrantes do Bolsa Família o acesso a alimentos em quantidade, qualidade e regularidade. O programa beneficia os dois lados, tanto os produtores que têm uma oportunidade de comercialização dos seus produtos, uma venda garantida com uma possibilidade de renda mensal, e também, por outro lado, aquelas famílias em situação de vulnerabilidade social ou insegurança alimentar que tenham acesso a uma alimentação de qualidade e uma complementação da alimentação. Todo mês, as famílias beneficiadas pelo programa são reunidas no salão paroquial local para a entrega de kits com alimentos, como carne, massa, pães, ovos e biscoitos, além de frutas e verduras. Em cada encontro, também ocorrem palestras, cursos e capacitações para os envolvidos. O mesmo ocorre nas escolas das redes municipal e estadual, que também são beneficiárias do projeto, que garante a manutenção de uma alimentação de qualidade para os estudantes. Na nossa escola, essa inclusão no programa foi importante porque a verba que nós recebemos é muito pequena. São 30 centavos por aluno, e nós temos 146 alunos, e 90% das nossas crianças comem a merenda escolar. Então, ela vem, além de ter qualidade, porque ela é produzida aqui no nosso município, e traz esse benefício ao nosso aluno, que a maioria é carente também, são de famílias carentes e eles precisam da merenda. Antes do programa, a gente, por exemplo, verduras, legumes, que são mais caros, a gente até não comprava. Agora, ela complementa, continua tendo comida e pão, depende do dia, do cardápio que nós temos. Mas, toda vez que a gente ganha essa merenda do PAA, através do programa, é comunicado aos alunos. Então, eles estão sabendo que é a semana da merenda do PAA, e os pais também são informados. Então, a comunidade inteira agradece a nossa inclusão nesse programa. Como já explicado pela extensionista Márcia, além de beneficiar as famílias em vulnerabilidade social do município, o programa auxilia os agricultores a terem uma alternativa a mais para a comercialização de seus produtos. Um dos objetivos do programa, realmente, é fomentar a agricultura familiar. E no município, então, nós temos 17 produtores, até o momento, fornecendo para o programa, né? Desses 17 produtores, temos 11 mulheres e 5 agroindústrias familiares, 4 do município, de Pouso Novo, e uma agroindústria do município vizinho, São José do Herval. Além das agroindústrias, também nós temos um fornecedor cardúnico, que ele é usuário do PAA. Então, ele recebe as cestas de alimentos e também fornece alimentos para o programa. E também temos mais 15 agricultores beneficiados indiretamente, né? Pois são pessoas que trabalham nas agroindústrias familiares e também mais famílias que trabalham nas propriedades rurais, né? Que não estão cadastradas diretamente no programa, como é o caso da família do Adão. O Adão, a que Márcia se refere, é o Adão Belarmindo, da localidade de Medorema. Ao lado da esposa Maria Goretti, entregam repolho, couve-flor, brócolis e alface, além de outras hortaliças, por meio do programa. É uma coisa boa, porque daí a gente tem onde botar o produto. É um produto orgânico, né? Um produto sem agrotóxico, que a gente faz a limpa. Não usa veneno, né? Tudo natural. E pra gente é bom, né? Porque daí coloca o produto em um lugar que é bem recebido também, né? Pra nós é muito importante. Na verdade, foi muito bom, porque através da Emater, né? A Emater incentivou a gente a plantar pra servir esse programa, né? Pra nós está sendo excelente, né? Na verdade, é um ganho a mais, né? Pra nós é um giro muito bom. Muito bom, né? Porque isso são umas quantas bolsas, né? São muitas. E pra nós está excelente. Isso não é uma variedade só, né? Isso inclui o repolho, o brócolis, a couve, a alface, isso em pequenas quantidades, né? Mas pra nós está excelente, está muito bom. Percepção semelhante tem as produtoras Catarina Castro e Dejanira Flores. Responsáveis pela Agroindústria Familiar Serrana, entregam mensalmente para o programa dezenas de unidades de pães, cucas e bolos. As vantagens são... é uma venda garantida todo mês, né? São 60 famílias que a gente entrega, então são 60 famílias que conhecem o nosso produto, né? E mais alguns da Redondeza, que podem não receber essa bolsa do PA, mas que podem vir a comprar da gente. Iniciativa da Emater RS Ascar, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural Pesca e Cooperativismo e Centro de Referência de Assistência Social, o programa teve apoio direto da Prefeitura para sua consolidação. Em três anos de execução da política pública, já foram aportados cerca de R$ 100 mil com o trabalho conjunto nas esferas federal, estadual e municipal. Em 2013, na verdade, nós assinamos o termo de adesão desse programa. Em 2014, então, efetivamente, a gente começou o programa. E de lá pra cá, regularmente, está funcionando uma maravilha. A função é realmente, e o Pouso Novo notou muito isso, o incentivo à produção de alimentos familiar e a distribuição para os que têm necessidade. Na verdade. Após a iniciativa pioneira de Pouso Novo, outros municípios do Vale do Taquari, como Lajado e Arroio do Meio, também passaram a operacionalizar o PAA na mesma modalidade. O da doação simultânea. Por meio dela, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, por meio de seus recursos, adquire produtos da agricultura familiar, repassando as entidades beneficiadas e buscando, assim, amenizar um pouco da deficiência causada pela falta de uma alimentação qualificada. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti